Oi, oi, estamos aqui de volta agora para poder falar da Acadêmico de Niterói, penúltima escola a pisar aqui hoje, no primeiro dia de desfiles, seja a férias de carnaval que vai falar sobre, vai falar não, já falou né, sobre a festa dos catopeios que acontece todo mês de agosto lá em Montes Claros, lá no estado onde esse garoto aqui nasceu, lá em Minas Gerais. Sou doido para ver em rede de Minas Gerais, gente. Tu viu aí hoje ou não viu? Ah, mas fulano já fez. Tô nem aí, quero ver. Ah, isso aqui é a festa de catopeio, isso é Minas Gerais não. Tudo bem que tá tudo ali, mas não é, eu quero ver o estado de Minas, Barroco, Ouro, Cana-de-Açúcar, Diamante. Tá antigo, você tá antigo. Chica da Silva. Você tá antigo, você tá vendo essa narrativa antiga de carnaval, Rangel. Pelo amor de Deus, mas fala pra mim aqui, narrativa hoje que a Niterói fez aqui, o enredo, você conseguiu ver ali do início ao fim do desfile? Eu acredito que assim, eu acredito não, muita gente viu o que aconteceu, então assim, pra mim, a Niterói tem alguns pontos muito fortes, eu acho que o enredo tá dentro dele, assim, o enredo muito claro. A gente assim, de cara, já consegue pegar pum papum e entender, porém um desfile muito complicado, um desfile com mais erros do que acertos. E aí a gente vai se desenvolver sobre eles no decorrer desses comentários, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que me chama atenção, a pior coisa que eu vi hoje na Sapucaí foi essa iluminação. E assim, me assusta pensar que o grupo especial vai utilizar mais, assim, gente... Só pra explicar pro povo de casa, o que aconteceu aí em relação à iluminação? A iluminação, pra quem não sabe, as escolas podem mexer na iluminação da Sapucaí, abaixar a luz, diminuir... Gente, quem que bota o casal pra se apresentar numa luz baixa? Eu acho que já começa o erro por ali. E assim, a luz abaixou na comissão de frente porque tinha um efeito de luz no tripé ok. Só que a luz continuou baixa, ela fazia alguns efeitos e me parece que a escola só foi esfriando. Só foi esfriando, porque assim, desfilou no escuro. E aí, gente, eu... Não tá, né? Assim, é... Beleza, liberaram, mas assim, eu acho que tem que se pensar primeiro em quem tá assistindo, quem tá na arquibancada, porque ninguém veio aqui pra ver o negócio no escuro. Segundo, em como que vai se desenvolver todo um desfile de uma escola de samba. Não é simplesmente, ah, vou apertar aqui, ah, desliguei essa luz, porque eu não quero... Gente, e aí eu volto a falar, me assusta pensar que o especial vai utilizar isso de mais formas. Porque o que eu vi aqui foi péssimo. E assim, isso não é só meu, porque o comentário que tava de toda a imprensa que tava ali no Setor 3, a primeira cabine de jurado era, o desfile foi prejudicado pela iluminação. E aí, gente... Não, e olha... Olha que eu nos ensaios técnicos falei, não adianta você botar uma iluminação onde você não tem fantasias e alegorias que vão ali sobressair no escuro, entendeu? Mas enfim, vamos agora pra outros quesitos, né? Vamos falar da evolução da escola, que é mais uma escola que ela vai com uma evolução um pouco mais rápida do que as outras, né? Como a gente falou, a gente geralmente chega aqui pra fazer esses vídeos pra vocês quando a escola tá quase chegando ali em 40 minutos de desfile e a gente tava aqui já com 30 minutos. A escola já tinha ido embora toda já com 30 minutos. Sim, mas assim, ela pode ter evoluído rápido, mas ela evoluiu de forma coesa. Ela não correu, ela não teve esses problemas que a gente costuma ver de evolução de ou tá devagar demais, depois tem que correr demais, ou ao contrário. Eu acho que ela desfilou rápido, mas ela desfilou coleso. Então, assim, a evolução conta isso, né? Uma forma de se evoluir de uma forma unísona pela Avenida. Então, acho que a evolução foi tranquila, assim. Eu também achei que foi rápido, mas pra mim isso não é problema, assim. Eu acho que ela... porque ela foi bem. Ela entrou e foi. Agora, vamos falar de samba enredo, né? Porque é um samba que é muito melhor do que os últimos que a Niterói teve e que eu acho que aqui, o quesito samba enredo, ele é dividido em duas partes, né? O quesito... na realidade o samba enredo é uma coisa, mas o quesito harmonia é dividido em duas partes, que eu queria falar, né? Eu acho que o samba passou muito bem aqui, muito por conta do carro de som que é julgado no quesito harmonia, porém o canto da escola deixou a desejar, né? Muito, muito, assim. Não tinha canto, assim. Era, assim, alguns gatos pingados que cantavam dentro das alas. E, gente, é uma pena, porque, assim, uma escola linda, umas fantasias lindas, uns carros alegóricos maravilhosos, e o povo não cantava, assim. Eu fiquei, tipo, fiquei pra morrer. Eu falei, caralho, canta, meu! E aí, gente, não adianta... Hugo, chama a atenção dos teus harmonias, amigo. Hugo, presidente. Presidente, porque não adianta os teus harmonias serem mal educados com componentes, porque isso aconteceu em várias alas, da gente ter harmonia puxando o componente pelo braço, mas não era assim, vem aqui. Era puxando e levando longe. Não adianta o componente, o harmonia ser grosso com o componente, se o componente não sabe cantar, assim. Então, assim, gente, é... É, assim, é... Não dá! É isso. Agora, já que você falou da plástica, né? Uma plástica muito bonita que passou aqui, né? Tanto plástica de fantasia, quanto também de alegoria, né? E muito melhor até do que os últimos anos da própria Niterói, que a gente criticava bastante ela por conta disso. É Niterói ou a Sossebo? Porque a gente não... É evolução. É evolução. É o Pikachu. Você fala muitos anos, aí a gente fica perdido. Porque a Niterói só tem um, né? É isso. Não, maravilhoso, assim. Plástica não tem nada a... A falar, assim. É... Hugo, segue com o Thiago Martins, porque o homem deu o nome, viu? Fantasias belíssimas, belíssimas, belíssimas. E, assim, o mais interessante, a utilização de fitas, porque o enredo vai falando dessas festas de fitas, de uma forma também que era diluída no enredo. Não era só, tipo assim, ai, taca a fita aqui. Não. Era algo que aconteceu pelo enredo. Muito bem feito. Muito bem feito. E aí, vamos pra terminar, falar dos quesitos ali iniciais, né? Comissão de frente, que você falou que teve esse efeito da luz, né? Sim, teve o efeito da luz, mas, assim, foi só isso mesmo que teve de efeito. Ela começa no chão, depois ela vai pro carro, então ela tem aí esses dois momentos. Mas é uma comissão que ela conta também ali a história dela, assim. Ela tem a brincadeira dos meninos com a fita, depois esse Santos em cima desse carro, desse altar. Bem legal. E casal, né, estreia aí da Jaque e do Vinícius, roupa lindíssima, né? Uma das melhores que passou aqui hoje, na noite de sexta-feira. Mas como é que eles foram lá na primeira cabine de jurado? A apresentação foi maravilhosa. Pena que a luz estava baixa, porque, assim, gente, casal tem que dançar na luz, meu amor. Casal tem que ter o pavilhão, tem que reluzir na luz. Então, assim, é uma apresentação muito, muito bonita. Os dois, assim, dançaram durante muitos anos, depois ficaram afastados de alguns do carnaval. Mas acho que por serem irmãos também, eles têm essa química, assim, muito boa. Uma apresentação muito, muito boa. É isso, gente. Agora a gente quer saber de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da... Eu ia falar sossego, gente. Mardar Niterói, né? A evolução da sossego. Agora, nesse último carnaval aqui, o desfile dela. Compartilha, tá? Compartilha o link com todo mundo. O que mais que o povo tem que fazer aí? Se inscreve no canal, que a gente ainda está com a meta de chegar a 100 mil inscritos. Então, se inscreve e ativa a notificação. E vem com a gente mais carnaval. Compartilha o ano inteiro.